Oi! Se você quer saber como eu me tornei um cara tão inteligente e com a mente tão expandida assim, acompanha o vídeo de hoje. Roda a vinheta! Obrigado, editor, por fazer uma intro que é responsabilidade de vocês fazerem. Ninguém fez intro pro Nerd Oliote, mano. Caramba, velho. Família, o Nerd Oliote não morreu, mano. Podem fazer intro dela também, mano. Tá? Do Meme Steel Will, do Nerd Oliote. Lembrando que tá rolando a competição chamada TED. Bem criativo o nome. No qual vou dar um presente, mano. Uma caricatura sua, desenhada à mão, num quadro grande assim. E vou enviar pra você, pras pessoas que mais fizerem coisas legais pra nossa comunidade. Lá no subreddit. Link aqui na descrição. Já tô anotando o nome de várias pessoas. Mas enfim, no próximo Meme Steel Will a gente fala sobre isso. Família, vocês se perguntaram, né? Como faz pra ter um cérebro tão grande quanto esse? Coisas que você não sabia em 5 minutos. Mais um vídeo do Fatos Insanos. Obrigado, Fatos Insanos. Apesar da gente nunca ter falado nada, porque... Não tem nenhum lugar que eu posso falar com você aqui, mano. Não tem nenhum e-mail pra eu pedir pra usar o seu vídeo. Mas enfim, obrigado. Tô usando. Mas se inscreva no canal do Fatos Insanos. Esse link que vocês vão assistir aqui agora junto comigo. Se quiser assistir sozinho, sem mim, tá aqui na descrição também. Vai lá que eles postam bastante coisas insanas. Fatos, hein? São fatos. Então vamos nessa? Vamos aprender um pouquinho? River Quentz, um renomado antropólogo norte-americano, doou seu corpo pra ciência com apenas uma condição. Que seu cachorro estivesse sempre perto dele. E é assim que estão seus restos mortais no Museu Smithsonian, em Washington, D.C. Faria a mesma coisa, mano. Porque assim eu ficaria eternizado num museu. Olha que incrível. Tipo, é muito melhor do que você ficar enterrado lá, mano. No chão, na terra, e ninguém vai conseguir te ver. Que incrível. Caralho, Johnny. Vamos fazer aqui como seria... A nossa estátua... Quando eu morrer. Família, quando eu morrer eu quero uma estátua assim, ó. Assim que eu morrer, vocês já liberam. Esta é uma nossa... Ah, que porra é essa? Do nada, mano. Um moleque com uma bunda gigante, velho. Que fruta é essa? Coco do mar. É a maior espécie de noz que existe no mundo. Ah, é uma noz. Existe. E açaí, eu quero saber mais, mano. Coco do mar. Nossa, que... Parece bunda de macaco, né? E pra piorar ainda mais... Ok. Mentira, é tudo a mesma planta? Além de ter um coco que parece uma bunda, ainda tem essa outra plantinha que parece um... Aí não dá, hein? Natureza. Ok. Existe um site chamado Online Tone Generator, que nos permite... Desculpa. É que o inglês dela é, tipo, um pouquinho melhor que o meu. Chamado Online Tone Generator. Online Tone Generator. Que nos permite testar nossas habilidades auditivas. Você sabia... Não, não fala do você sabia, porque, ó... Ó, eles estão assim, ó. Concorrência, por favor. Fatos insanos. Vamos respeitar. Ok, família. Deixa eu parar de ficar pausando o vídeo, mano. Isso é muito chato, velho. Que nos permite testar nossas habilidades auditivas. Você sabia que não podemos ouvir nada acima de 18.500 Hz? Ah, tá. Ah, é? Ah, é? Mas, tipo, a gente consegue ouvir aquele barulhinho chato, tipo... Desculpa, era só pra você entender. E não passou nem perto desses aqui, ó. Tá. Ah, bom, mas se ele falou, tá falado, família. A gente não consegue ouvir mais do que 18.500 Hz, tá? Não vai esquecer isso aí. Não vai esquecer. Você sabia que as tartarugas marinhas bebês fazem um acordo pra nascerem ao mesmo tempo? As mais desenvolvidas enviam sinais para o restante dos ovos. Pra que acelerem seu crescimento e desenvolvam ao mesmo tempo. Esta é a razão pela qual todos os ovos eclodem quase ao mesmo tempo. Bluetooth. Caralho, como assim enviam sinais, mano? É robô? O que é isso? O que é... Ué? Tá, nem vou tentar entender. Só vou continuar. E assim é o impressionante e eficaz poder de camuflagem de uma mariposa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que medo, mano. De pegar uma folha e ser uma borboleta. A cor azul do Facebook é porque seu criador, Mark Zuckerberg, sofre de daltonismo. Ele o escolheu porque a cor se destaca mais em sua visão. Caralho! Eu não sabia que o Mark Zuckerberg era daltônico. As abelhas respiram através de orifícios das laterais de seu corpo. E é por isso que elas conseguem trabalhar dentro do favo de mel por tanto tempo. Ou, uma outra curiosidade que não tá nesse vídeo, mas eu vou falar pra vocês. Vocês sabem o porquê que o narizinho do cachorro, ele fica úmido sempre? É porque ele tá transpirando. Isso é transpiração. Como eles não transpiram pelo corpo, eles transpiram tudo pelo nariz. Isso é sério, mano. E o IceCut é a maior estrela descoberta até agora. Ela é tão grande que se ela estivesse no lugar do nosso Sol, sua superfície alcançaria a órbita de Saturno. Mas é bizarro como que a gente, tipo, tá pequeno, né, mano? Comparado à imensidão da galáxia. Porque tem muitas estrelas muito maiores do que o Sol, mano. E a gente acha que o Sol é gigante, mas tem bem maiores. É tipo o seu pau. Você acha que o seu pau é grande, mas tem outros que, ó... Este é o maior sumidouro que existe no mundo. É chamado Xiaozai Changkeng, que se encontra na China. Ela também é conhecida como Fosso Celestial. Que lindo! O cara fez isso sem querer com o cotovelo. Imagino que ele não faz com a mão quando ele quer, mano. Este comercial da Chanel No. 5, interpretado por Nicole Kidman, é o comercial mais caro criado até o momento. Com um custo total de 30 milhões de dólares. Não, mentira. O comercial mais caro da história é esse daqui, ó. Essa é boa, viu? Bom, Ivete, vou indo nessa. Eu preciso sair agora pra recarregar meus créditos. Fale sério. Logo você quer resolver tudo no celular? Que é conhecido na internet. Virou pré-histórico, foi? Hã? Olha esse cenário, família. A gente teve que fechar, mano, uma caverna do México pra poder gravar. Tive que fazer implante capilar. E tive que fazer vários implantes de cabelo no corpo. Pra sair esse resultado aí, mano. Então esse foi numa base ali de uns 70 milhões de dólares. E aí vocês vão falar, ah, Ted, você tá zoando. É mentira. Olha essa roda de pedra aqui, ó. Tipo o Flintstone. Você acha que foi barato? Ted das cavernas com E ainda. Você acha que foi barato a edição desse vídeo aqui? Mano, não foi. Ô, Ted, diz meu vivo. Você acha que foi barato a Ivete Sangalo? Pelo amor de Deus. Essa campanha da WWF mostra quatro animais em perigo de extinção. Aqui ela falou, mostra quatro animais. Mostra quatro animais em perigo. Não teve graça, mas pra mim foi engraçado. Riam. Mostra quatro animais em perigo de extinção. Certamente você percebeu que as imagens estão pixeladas. Isso não é nenhum erro. Cada um dos pixels que compõem a imagem do animal é o número de exemplares remanescentes de sua espécie. Olha, caramba, que criativo, mano. Então tem 1.600 ursos panda ainda, que é muito pouco, né? 325 gorilas. Só isso, mano? 440 raposas e 500 gaviões. Só? Mas isso lá, né? Em determinado lugar. Porque não é possível que só tenha isso, mano. Se só tem isso, bota pra cruzar mais, velho. Né? Bota pra fazer mais. Igual Minecraft, dá trigo, vai dando tudo. Batata. Você sabia que originalmente a estátua Vênus de Milo tinha braços? Um deles segurava uma maçã, enquanto o outro segurava seu manto. Os boatos é que os braços foram quebrados e perdidos pra sempre por conta de um de seus translados. A famosa... Toriné. Translados. Ah, tá. De levar pra um lado e pro outro. E os cara não quis fazer de novo, né? Freguiça. Vai, deixa. Daqui 10 mil anos o pessoal vai achar que foi proposital. Vai valorizar mais. A famosa saga de videogames The Sims tem seu próprio idioma fictício chamado Sinlish. Pra deixar o jogo mais realista, o estúdio convida artistas pra fazer parte do soundtrack e gravar as versões de suas músicas neste idioma. Você pode encontrar algumas na playlist que deixaremos pra você na descrição. Cadê, mano? Sinlish? Sinlish é tipo o idioma deles, né? Mas precisa contratar ator pra fazer isso, mano? Tipo, era só pegar uns funcionários que já tá criando o jogo. Que já reentregava. Vamos ver. Simlish. Aqui. Tudo tem copyright. Não sei se vai dar pra vocês verem. Nossa, vou rodar um trechinho aqui, ó. Eu já tinha visto isso antes, mas não tinha parado pra pensar que... Não tinha parado pra pensar nada. Eu só ouvi e fui fazer outra coisa. Agora que eu tô pensando. Peraí, peraí. Ela tá me falando que existe uma modalidade do beisebol que você joga a bola pra outro país, é isso? É só você colocar uma quadra de beisebol na divisa, mano. Entre um país e outro. Tem vários lugares que a gente consegue pisar em um país de um lado e no país do outro, assim, tá ligado? Sim, meu pai sabe todas de cor. Caralho, não assisti. Tem vários filmes clássicos que eu não vi, mano. Mas deixa eu ver como que foi. Sim, foi gravado a cena final do telhado no filme John Wick 3. Ou seja, o cara literalmente caiu. O dublê, ele teve que cair, mano. Só que a única diferença é que não foi nos prédios, foi num croma. Você sabia que a história de João Pé de Feijão foi escrita há 5 mil anos atrás? Roupa Estilskin há cerca de 4 mil anos. E a Bela e a Fera, cerca de 3 mil anos atrás. Caralho, é tipo, é mais antigo que a Bíblia, mano. Essas histórias. Ou eu tô falando merda? 1.600 anos? Não, eu tô falando sério mesmo aí, ó. 1.600 anos só tem a Bíblia. Médicos do Hospital Geral da China extraíram uma colher no esôfago de um paciente de 20 anos. Por quê? O mais grave de tudo é que o objeto estava dentro de seu corpo há um ano. Segundo os relatórios médicos, a colher foi engolida durante uma festa pra impressionar seus amigos. Aparentemente, a colher não causou muitos problemas, já que ele não solicitou ajuda médica até um ano depois. Ele só foi ao hospital quando começou a sentir uma dor muito forte no peito e dificuldades pra respirar. Mano, realmente, olha, eu tava... Caralho, eu sempre fiquei deslocado nas festas porque eu nunca sabia chamar a atenção da galera. Era só engolir uma colher, né, mano? Mas não pode, tipo, engoliu, tirou. Não, é um ano. Você sabia que os camelos podem nadar? Especialmente os machos. Geralmente, eles fazem isso em busca de comida. Só isso. Neste vídeo, você pode ver duas penas que pertencem à mesma ave. A esquerda foi tirada de seu peito e a direita de sua asa. As penas de voo, localizadas nas asas ou nas caudas de um pássaro, estão unidas através de pequenas conexões chamadas de bárbulas. Elas dão rigidez e resistência ao mesmo tempo na hora de voar. Já a outra é uma pena macia. Servem como isolante ao frio. Tipo, apesar de serem coisas que a gente realmente vai esquecer daqui três dias, mas é importante, mano. Não, se esforça pra não esquecer, mano, sabe? É legal você ser aquele cara que, tipo, sabe bastante coisas, bastante curiosidade, sabe? Conhecimentos gerais, assim. Porque aí, mano, você tá suave, numa roda de amigos, não tem muito o que falar. Fala o que prende as penas no pássaro, se chamam gárgulas, né? Todo mundo sabia, né? E nem é gárgulas, não. Bárbulas. Bárbulas, né, galera? Desculpa aí errar. São bárbulas. Mas eu não sei se você vai ser tão legal e descolado quanto o cara que engole uma colher. Mas já ajuda, né? Primeiro automóvel criado pela Porsche. Apenas três deles foram fabricados. Foi um carro experimental de uma pequena companhia que anos mais tarde se converteu numa das indústrias automotivas mais famosas do mundo. Que da hora, parece uma navezinha espacial, né, mano? Olha isso. Tem que voltar uns design assim, mano, atuais, sabe? Eu acho que tem. Mentira, não precisa não. Essa foto foi tirada no set de filmagem do filme Relatos de Terror. Todos esses gatos fizeram um teste pra participar do filme. Este quadro negro da Universidade de Oxford nunca foi apagado desde que Albert Einstein deu uma leitura sobre a relatividade em 1931. Óbvio, mano, que nunca foi apagado. Eu quero ver quem que vai ter coragem de apagar. Mano, fica interessado. Vamos ver como é que era a letra do Einstein. Olha a letrinha do Einstein, mano. Igual a minha. Olha, ele não consegue fazer um zero, mano. Ficava meio reto aqui, sabe? Não era tipo um círculo. Nossa, foi um boy do Einstein, né? Enfim. Família. Bom, foi isso, mano. Espero que vocês tenham ficado... É um tipo de vídeo que é engraçado de fazer porque dá pra ir brincando, dá pra ir ironizando as coisas e ao mesmo tempo dá pra ir aprendendo. Como se chama a ligação das penas nos pássaros? Como? Esqueci a bárbulas. E é isso. Muito obrigado. Tchau.